Muito bem, estamos agora na nossa segunda aula de hoje da disciplina de geografia, isso mesmo. Livro de geografia, então, livro de geografia, nós vamos fazer a correção das atividades aí no livro de geografia, página 82, página 82 aí do conteúdo sobre a cartografia, que são o que? São as imagens, tá? De fotos, desenhos, mapas, maquetes, pinturas e tantos outros tipos de imagens aí, nós chamamos de cartografia, representa uma cartografia. Bom, número 1, observa o mapa abaixo e faça o que se pede. Então, o mapa é a representação de um espaço, né? O espaço que nós moramos, tá? É a representação aí do nosso país. Existem vários tipos de mapas, mapas que mostram, né, a quantidade ali de flora que tem naquele lugar, tá? É, mapa que mostra também, né, o clima daquele lugar. E aqui é o mapa das regiões brasileiras, tá? Então, aqui, de acordo com as cores que foi pintado, né, foi separando aí o mapa por regiões. Então, região norte, pintou de verde, região nordeste, né, pintou de amarelo, região centro-oeste de rosa, né, a nossa região que nós moramos, região sudeste de laranja e região de sul de azul. Esse aqui é o mapa brasileiro, tá? Das regiões brasileiras. A, risque de vermelho, o título do mapa. Então, no mapa, nós temos o título. Aqui, o nosso título é regiões brasileiras. Então, aqui, tá pedindo pra riscar de vermelho. Esse é o título do mapa. Letra B, circule a escala. Lá embaixo, nós temos a escala que está informando quantas vezes esse espaço foi diminuindo, tá? Então, a gente vai fazer aqui o círculo na escala do mapa. No mapa, de acordo com a legenda, o que a parte azul representa? Então, essa parte de azul aqui, ó, representa a região sul, né? Lá no sul que faz um friozinho, tá? É a região mais fria do nosso país. É lá na região sul. Então, vamos escrever aqui, região sul. Faça um x na rosa dos ventos. Então, o mapa, ele também tem a rosa dos ventos que informa a direção aí que nós devemos tomar diante do lugar que estamos, tá? Qual direção que nós vamos, se é norte, sul, leste ou oeste. Então, faça um x aí na rosa dos ventos. Isto. Reescreva as legendas do mapa. Então, aqui nós temos a legenda do mapa que está informando, né? As regiões e as cores que tem cada região. Então, vamos escrever aqui a legenda. Região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, nós temos aqui quatro regiões, tá? Quatro nomes de regiões que tem no mapa brasileiro. Pinte de amarelo, a fonte e a data, né? Então, de onde que foi retirado este mapa? Então, a fonte aqui no Atlas Geográfico, né? BGR de janeiro, 2002. Está pedindo, tá? Para pintar de amarelo aqui e a data também. Isto. Bom, terminamos então esta página. Vamos para a próxima página, 83. Página 83. Leia as frases e enumera os quadrinhos de acordo com a legenda. 1 para observação direta, 2 para observação indireta e 3 para idealização. Então, a gente já sabe que observação direta é aquilo que eu vejo, tá? Ali, algo real mesmo daquela imagem, tá? Eu estou passeando em um determinado lugar, então eu estou vendo aquilo. Aquela paisagem ali. Observação indireta é através de quê? De fotos, através de imagens, através de maquetes, tá? Através de pinturas. Eu faço uma observação indireta daquela paisagem. E idealização é algo que eu tenho ali na minha mente, né? Então, a pessoa fala de um determinado lugar e eu vou usar a minha criatividade ali e vou imaginar aquele lugar, aquela paisagem. A imagem foi feita a partir de uma fotografia. Então, fotografia número 2, tá? Fotografia 2. Vamos colocar aqui 2. 2 melhorzinho. Isso, 2. Escutando a música, pude imaginar e representar a paisagem da cidade em que ela mora. Então, através de uma letra de música, eu posso representar o quê? O lugar que a pessoa mora, tá? Então, escutando uma música, eu posso imaginar e usar a minha criatividade. Então, número 3, que é uma idealização. Fizemos uma excursão pelo Nordeste e todos os alunos representaram, por meio de desenho, a paisagem que viram. Então, os alunos, eles o quê? Eles foram ali, né? Aconteceu na realidade, então, eles viram com os próprios olhos ali, aquela paisagem. Então, uma observação direta, número 1. Número 1. Depois de observar com bastante atenção a paisagem local, no quarteirão, onde se localiza a escola, os alunos deverão desenhar livremente tudo o que viram. Também algo real, né? Que os alunos puderam enxergar ali e que eles estavam vendo. Então, número 1 também. Observação direta. Então, aqui nós temos os dados de um mapa. Servo para saber quantas vezes o espaço real foi diminuído. É a escala. Então, através da escala, a gente vê que aquele espaço, que aquele lugar foi diminuído. É representada pela rosa dos ventos, número 5, orientação espacial. Para saber ali se eu estou na região norte, sul, leste, oeste. É de grande importância, pois os espaços estão em constante transformação. É a data. Então, em determinada data, eu tenho ali uma quantidade de gente naquela região. Daqui a algum tempo, já não é mais aquela quantidade de gente, né? Já aumentou ali aquela população naquela região. Então, número 4 é a data. Mostra de onde foram retirados os dados que estamos lendo. Número 3 é a fonte, né? A fonte de onde a gente retirou ali aquelas informações que estão no mapa. Indica por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes dados sobre os mapas. Número 2 é a legenda. Então, a legenda ali vai informar, tá? Igual as regiões daquele lugar, né? Vai informar se naquele lugar, como que é o clima daquele lugar, tá? Informar a quantidade de gente. Então, é através da legenda. Informa o que se pode obter do mapa. Então, é o título. Então, existem, né? Vários tipos de mapa e lá tem o título. Então, ficou nesta ordem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Próxima página. Classifique o mapa da cidade de acordo com a legenda. Então, número 1 aí, para a paisagem litorânea. 2, para a paisagem urbana. E 3, para a paisagem rural. Então, nós já sabemos aí que paisagem rural é no ambiente da fazenda. Paisagem urbana no ambiente da cidade. E paisagem litorânea no ambiente da praia. Então, número 1 aqui. Número 1. Vou colocar o 1 aqui. Número 1 é o ambiente da praia. Paisagem litorânea. Número 2 aqui. Número 2, paisagem urbana na cidade. E número 3, paisagem rural na fazenda. Rural na fazenda. Número 3 aqui. Certinho? Beleza? Bom. Número 5. Observa os símbolos a seguir e escreva o nome de cada um deles. Então, nós temos aqui alguns símbolos, tá? E vamos escrever o seu significado. Então, geralmente, quando a gente vê esse símbolo em algum lugar, assim como a gente vê as placas de trânsito, tá? Tem esses símbolos aí também nos lugares que a gente vai passear. A gente vai igual no banheiro mesmo. A gente tem o símbolo lá no banheiro, né? Do masculino e do feminino. O símbolo para o portador de alguma necessidade especial. Mas, também, a gente tem esses símbolos aí no nosso ambiente. Esse primeiro símbolo aqui significa o quê? É o símbolo de uma máquina. Essa máquina é pra quê? Pra tirar foto, né? Então, é o símbolo de foto. Vou colocar só foto, tá bom? Professor, eu coloquei máquina de tirar fotografia. Beleza. E esse símbolo aqui, ó? Essa pessoa, né? Ela está aqui praticando aqui um passeio, né? Um passeio aqui de asa delta, tá? Asa delta. Asa delta. E esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui é um animal. Esse animal simboliza fauna, tá? Vou colocar fauna. Então, a fauna, ela representa os animais. Então, quando você vê essa palavrinha fauna, tá? Tem muita fauna aqui neste ambiente. Então, tem muitos animais neste ambiente. Aqui, nós temos uma outra... Um outro símbolo aí de uma pessoa que está pescando, né? A varinha aqui, ó, o rio. Então, esse símbolo significa de pesca. Pesca. Depois, nós temos aqui, ó, um símbolo aqui de uma árvore com um banco, né? Um banco da praça, tá? Significa o quê? Um lazer, tá? Algo pra você relaxar, descansar, tá? Esse ambiente. É muito relativo aqui, então, né? O significado dos símbolos. Então, eu vou colocar aqui praça. Praça. É, esse símbolo aqui, ó, significa o quê? Significa um boi, um carro de boi. Então, o lugar onde tem esses carros de boi, significa que é um ponto turístico, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, turismo, turismo rural, né? Tá? Porque o boi, né, simboliza um ambiente rural, tá? E aqui, o carro, significa o quê? O turismo. Então, antigamente, era bastante usado aí os carros de boi. Aqui, nós temos a imagem de quê? Uma imagem da pessoa nadando, tá? Dando um mergulho. Então, eu vou colocar aqui a imagem de natação, tá? Natação. Esse símbolo aqui. E o último aqui, hein? Esse círculo aqui. Será o que é esse círculo, hein? Aqui, tá bola, tá? Bola. Vou colocar aqui bola. Mas pode ser que você tenha colocado aí um outro tipo de símbolo, tá? Bom. Então, página 84 está ok, beleza? Vamos para a próxima página. Página 85, 85, número 6. Observa atentamente as fotografias abaixo e compare-as com o lugar onde você mora. Então, nós temos a primeira imagem aqui de número 1. É o ambiente de uma praia, né? A gente vê o coqueiro aqui, o mar, areia. Número 2, um ambiente da cidade, né? Um ambiente urbano, tá? Com prédios, avenidas. Número 3, um ambiente rural, né? Fazendo uma estrada de chão, né? Uma casa, né? Com várias árvores aí, com a grama. Então, letra A. Qual dessas paisagens possui características mais próximas das do lugar onde você mora? Então, é a número 2. Por quê? Porque nós moramos num ambiente urbano, tá? Então, imagem... Imagem de número 2, tá? Isso, ok. O que cada uma das paisagens acima retrata? A imagem de número 1 está retratando o quê nessa imagem de número 1? Paisagem... Então, vou colocar aqui, ó. Imagem 1. Paisagem litorânea. Litorânea. Imagem 2. Paisagem... Paisagem urbana, que é na cidade. Imagem 3. 3. Paisagem rural. Ou paisagem do campo, tá? Ah, professora, eu coloquei campo, tá certo. Paisagem rural ou campo. Certinho? Ok. Bom, vamos para número 7. Observe os mapas abaixo. Então, nós temos aqui o mapa Brasil Império e temos o mapa Brasil atual. Observando os mapas, registre as principais mudanças ocorridas do período do Brasil Império até os dias atuais. Então, nós temos aqui o mapa antigo e o mapa moderno. Com o passar do tempo aqui, foram surgindo o quê? Novos estados. Por quê? Porque a população foi aumentando, tá? Então, vamos colocar desta forma aqui. Durante... Durante... Vou colocar assim. Pode ser que o que eu coloque não seja o que você colocou, tá bom? Não quer dizer que o seu está errado. Durante... Agora, é claro que tem que ser algo compatível aqui com os mapas, tá? Durante esses anos, o território foi dividido, o território foi dividido, surgindo novos estados. Então, de acordo com o que a população foi crescendo, né? Foi se aumentando ali os estados, tá? E a capital... E a capital de... Que a capital do Brasil foi transferida, transferida para o Distrito Federal. Então, teve esta mudança aí, né? Na medida que o tempo foi passando. A primeira capital do Brasil foi lá em Salvador, tá? Depois foi para o Rio de Janeiro. E depois foi transferida para o Distrito Federal. Bom, vamos para a próxima página. Tá terminando! Nós temos aqui na página 86, né? Dois mapas históricos, né? De Olinda e Salvador. Escolha um dos pontos históricos que você mais gostaria de conhecer. Depois, pesquise informações sobre esse local e escreva no espaço abaixo. Então, aí no livro de vocês, eu não sei se dá para ler, mas você vai escolher aí um ponto turístico de Salvador e um ponto turístico de Olinda, tá? Vai fazer uma pesquisa e escrever um pouquinho aí sobre esses pontos turísticos, né? Lembrando que Salvador e Olinda são lugares que tem muitos pontos turísticos, tá? Muitos lugares lá que as pessoas vão para passear. E aí vocês escrevam aqui. Cada um faz o seu. Página 88, não, 87. Calma aí. Página 87. Vamos lá na página 87, né? Aqui não. Bom, maquetes. Maquetes também é um tipo de cartografia, tá? Que também mostra, né? Através dela, um espaço. As paisagens podem ser representadas por mapas e plantas bidimensionais e tridimensionais, seja em sua forma natural ou com elementos modificados pelo homem. A maquete é uma representação tridimensional em escala menor de um objeto ou uma estrutura. Para representar a paisagem, a maquete é construída tentando ser uma reprodução fiel e miniatura de um determinado lugar, seja uma área ampla como uma cidade ou um espaço reduzido como um terreno ou fazenda ou casa. As maquetes são úteis para facilitar nosso entendimento de como é uma determinada paisagem, pois com elas podemos ter uma noção mais aproximada do cenário. Então, através da maquete, eu posso visualizar melhor aquele espaço, né? Aquele ambiente, aquele lugar. Então, aqui a gente tem uma maquete aqui, tá? Representando aqui uma pequena cidade. Então, aqui nós temos os prédios, nós temos as casas, tá? Nós temos a igrejinha aqui, nós temos uma árvore aqui. Então, a maquete é um tipo de cartografia, tá? Para as pessoas visualizarem um determinado local, um ambiente. Então, geralmente, quando está se construindo aí um edifício, eles mostram o quê? A maquete do edifício, quando está construindo, né, um shopping, também eles mostram a maquete daquele shopping, de como que vai ficar, tá bom? Então, a maquete, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai fazer com que a pessoa enxergue detalhes daquele lugar, tá? Bom, vamos para a próxima página aí, página 88, né? Página 88. Olha que interessante essa daqui, ó. Tem até a caixa d'água aqui, ó. Nessa maquete tem até a caixa d'água. Muito interessante mesmo, tá? Vamos para a última página do livro de geografia, página 88. 88, nós temos aqui na página 88, né, a imagem de quê? De uma maquete também, tá? Representando aqui, né, uma cidade, tá? E aqui as crianças, elas estão o quê? Confeccionando essa maquete. Então, aqui nós temos algumas questões mais referentes aqui à maquete, né, que essas crianças fizeram, tá? Nós não vamos fazer maquete, tá bom? Terminamos, então. Nós terminamos o conteúdo do livro, né, do terceiro bimestre de geografia, tá? Então, a gente vai trabalhar só até aqui no terceiro bimestre. Agora, nós vamos para o livro oficina de negócios. Pega o livro oficina de negócios, então. Pega o livro, né, do terceiro bimestre de geografia, tá?